Vai cá Vai mulher Vai mulher No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Que quis, quis, que quis É a minha dor Oh meu querido Cadê a viola? Oh meu querido Pois mais eu queria Cantou pra mim Oh meu querido Uma saudade Pois mais eu queria Eu tenho que ficar aqui Oh meu querido 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 Tá bonito, eu quero mais Oh meu querido Oh meu querido Oh meu querido Não me encolham Oh meu querido Oh meu querido Ele acolha E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é muito lindo Vai, mulher É sobre você, irmão Traz de volta Oh, oh, oh Tá bonito, solta a voz agora Vai, camarote Volta o quê? O que? 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 No 26